Vamos lá, amens? Ó, depositei aqui no csgo.net, tô com 3.300 dólares. Histórico de pagamentos tá aqui ó, via Ethereum, 2.378 dólares, virou 3.330. Por que, Saulinho, que você depositou 2.300 e virou 3.330? Porque eu depositei usando o cupom CHITADO, que me dá 40% de bônus. Além disso, o cupom CHITADO me deixa participar do sorteio de 19 facas no valor de 24 mil reais. Obviamente que eu não vou participar, né? 3.340. Vamos tentar ganhar hoje alguma coisa que a gente não ganha há muito tempo. Tipo, mano, essa luva vermelha, essa crimson kimono. Fazer o seguinte, eu vou jogar 1%. Vou jogar mais 1%. Mais 1%. E agora, eu vou jogar esses 257 dólares na fé de Deus, irmão. 13% fé. Talvez teria dado bom ao Alp Gangner. Olha! Teria me fodido, teria acabado o dinheiro. Glória a Deus que eu me arrependi. Opa! Veio a Flip. Essas facas mais baratas, eu costumo sortear pra vocês, guys. Eu vou fazer o seguinte, eu vou meter um estoque de sorteio pra vocês, mano. 20% da Survival. Opa! Opa! Pagou, 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 pagou. Então, guys, a gente depositou 2.400 dólares. Estamos com 2.000 de saldo. E já peguei duas facas pra sortear pra vocês. Essa faca é do caralho. Essa faca é do caralho. Por que que eu não cliquei nela, velho? Por quê? Por quê? Uma cara é um bitch marble fade. Pé. Tá lá! Porra! É isso, men! Mano, ainda temos 1.400 de saldo. 1.400. E já pegamos... Mano, já pegamos 2.000. Mano, se a gente pegar mais 400 dólares e a gente já pega o que eu depositei, tá ligado? Mano, ela veio aqui, nova de fábrica, StatTrek. Vai contar cada kill que eu fizer com ela. Maravilha! Agora, vamos inspecionar as faquinhas que já chegaram. Falta só chegar a Flip, ok? Vamos ver a Bowie, que vale 1.122 reais. Ó! Porra, quem vai querer ganhar essa? Caralho! É pra vocês, eu vou sortear pra vocês ela. Vamos ver a Survival, que vale 1.042. Aqui é de vocês também, tá? É de vocês, não veio nada especial nela. E por último, mano, a carambite que a gente ganhou vale 7.356 reais. 1.500 dólares, praticamente. Tá lá. Float, 0.05. Tá. Bonita, mano. Bonita, bonita. Mano, 20% nessa carambite case hard. Tá lá! Vamos, segura, 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 carambite case hard. Agora sim, estamos muito no lucro. Agora a cerejinha do bolo seria acertar uma dessa, né? Isso daqui seria histórico. Eu já tô no lucro horrores, velho. Eu já tô no lucro horrores. Sabe qual que é o BO, velho? Calma aí. O BO... É que quem muito pensa, nada ganha. Ai, velho. NT, NT, NT. Quem muito pensa, nada ganha, velho. Tá lá, velho. Tá lá. Mano, a gente conseguiu sair no lucro bom. A gente conseguiu sair no lucro bom. Chegou a flip. Opa. Vou aceitar ela aqui. Eu falei o que é minha, né? Você é louco. Que faca louca, velho. Ela tá dourada pra caralho e com muito azul. Você é louco, papito. Ó, voltou a carambite aqui, guys. Vou solicitá-la de novo. Ih, uma baioneta Crimson. Botei fé nessa baioneta Crimson Web, tá? Porque chegou. Ó, veio pouco usada, mens. Vale 3.300. Mano, saímos aí, então, mais de 2.000 reais no lucro. Tá legal. Float, 0.13. E agora vamos vê-la lá dentro do Del Duego. Bonita a faquinha, tá? Bem bonita a faquinha, tá? Top. Bom, guys, cupom CHITADO aqui no CSGO.net. Você garante 40% de bônus no default. Hum. Mami, me enganace outra vez. Nesse enano a te da lettura. A minha tua escultura que eu te ve. Muito por culpa de tu dulzura. Mami, me enganace outra vez. Pra-ve, na semana te da lettura. A minha tua escultura. Tchau.